Bom dia, apareci outro dia desse vlog Ontem eu não consegui arrumar o guarda-roupa Eu imaginei que não ia conseguir Mas já tinha começado o vlog, né? Então hoje eu tô continuando Já tomei um banho Já arrumei o rosto Tomei o dente Um banho já ajuda bastante a animar E hoje eu vou arrumar o guarda-roupa O Isaías já consertou a porta ontem mesmo Oi! Esperai Muito penuda Muito penuda Preta penuda Cadê a pretinha? Ela nem se move Tendo 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 Tchau, tchau. 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 Tá quente, viu? Eu aqui, olha só, aproveitei que eu tava aqui na cozinha e eu tinha um frango que eu cozinhei ontem, tá uma delícia, bem gostoso, tá cozido já, bem desfiadinho. Aí eu fiz uma massa de coxinha e vou fazer pra gente comer junto com o frango e o arroz. Olha só, fiz rapidinho essa massa, tem aqui no canal a receita dessa massa da coxinha, fica muito gostosa, tá quente. É bem simples, é só água, pega a água, coloca pra ferver com uma colher cheia de manteiga e sal a gosto. Ou você pode colocar um quinó. Aí você, quando a água estiver fervendo, você coloca duas xícaras de farinha de trigo, até dar o ponto. Aí você vai mexendo, ó, até ela virar a massa da coxinha. Tem gente que bota colorau também, ou tem gente que bota leite no lugar da água, ou caldo do frango no lugar da água. Eu fiz bem simples mesmo, porque até já tinha óleo aqui, ó, que eu fiz pastel ontem, então vou fazer e vou aproveitar o óleo, porque o óleo tá caro, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Voltei pra finalizar o vlog, tava aqui organizando minhas coisas, escrevendo. Eu gosto sempre de vir pro papel, porque a gente tem pensamentos às vezes e não coloca no papel, aí depois esquece. Então, assim que eu penso em alguma coisa, alguma ideia, alguma novidade, eu já venho pra cá, corro e já escrevo. Arrumei a cama, eu tive que trocar a coxa, que o Luiz já aprontou, já coloquei a coxa pra lavar. Eu não fui fazer minha unha, não deu certo eu ir hoje, então não gravei nesse vlog por isso, mas quando eu fui eu gravei em outro vlog. As coisas estão caminhando, graças a Deus, estamos fazendo os deveres de casa, tudo diferente, né? As coisas não são iguais, acho que nunca mais serão. Sempre vai ficar na nossa recordação o momento que nós estamos vivendo. E em tudo nós podemos ver o cuidado de Deus, né? Uma amiga perguntou hoje pra mim, como é que tu tá? E eu respondi, tô viva. E isso é o mais importante, estar viva, né? Porque a nossa vida é o maior presente que Deus nos oferece. As coisas elas passam, mas a nossa vida, a nossa vida também passa, né? A gente tá aqui de passagem. Mas, assim, de colocando no geral, o que nós temos de mais precioso nessa vida é a vida. Então vamos viver, vamos agradecer, vamos respirar, vamos pedir ao Senhor força, sabedoria pra nos direcionar e nos guiar. E pra que nós possamos fazer aquilo que vem da vontade de Deus pra nossa vida. Eu comecei esse vlog ontem, mas eu perdi as imagens. Mas, graças a Deus, tem coisas que a gente fala e Deus nem permite que a gente poste aqui no canal, né? Eu tinha conversado ontem, quando eu comecei o vlog, mas se se perdeu é coisa de Deus. Então, é... deixa pra lá, porque não era pra ser postado. Arrumei meu guarda-roupa, então quando eu arrumo a minha casa, quando eu arrumo... Lavei banheiro também, ontem, depois que eu gravei um pouquinho, mas eu lavei o banheiro, não vloguei. E hoje arrumei o guarda-roupa, então isso me alegra, eu gosto, amo estar na minha casa limpa. Então, o dia que eu faço, assim, é o melhor dia da semana, porque eu consegui limpar e vou ter só o que manter durante a semana ou 15 dias. O Luiz parou de bagunçar o guarda-roupa, graças a Deus. Ele tá brincando mais com os brinquedinhos dele. Então, eu tô conseguindo manter por mais dias a organização do guarda-roupa. Esse foi o nosso vlog. Se você gostou desse vlog, assim, meio, mais ou menos, deixa o seu joinha, que é muito importante. Se inscreve no canal pra fazer parte da família. Se tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre a Shopee, deixa nos comentários que eu faço um vídeo explicando pra você. A gente teve um pedido ontem de duas canecas. Quando a gente for fazer, eu gravo pra você também aqui no canal. Tô sempre gravando, né? E qualquer pedido que for chegando, eu vou também compartilhando com você. Eu ainda não recebi o dinheiro da Shopee. Quando eu for receber, eu te ensino como é que faz, porque eu também vou fazer a primeira vez. Então, eu gravo a primeira vez que eu for receber o dinheiro, tá bom? Ainda não caiu na minha conta, mas vai dar certo. Deus te abençoe, abençoe a tua casa, a paz do Senhor. Tchau! Cuida!